Os templos religiosos de qualquer lugar do mundo geralmente unem cultura, fé e arquitetura. O Diversidade mostra hoje um pouco da beleza de algumas igrejas de Campina Grande. A reportagem é de Carla Batista. Elas são respeitadas pela sociedade e consideradas sagradas por seus fiéis. Lugar de busca espiritual, resignação, silêncio e voz em nome da fé. Na nossa história já foram responsáveis pelo nascimento e crescimento de muitas cidades em sua volta. Um dos destaques de boa parte dos templos religiosos é sua arquitetura. A primeira igreja de Campina Grande, construída no alto de uma ladeira, deu origem a várias casas em seus arredores e atualmente é a Catedral da Cidade, batizada de Nossa Senhora da Conceição. O Largo da Matriz, a rua onde foi construída a igreja, posteriormente tornou-se uma das ruas mais importantes da cidade, Avenida Floriano Peixoto. Para conhecer um pouco sobre a arquitetura de algumas igrejas de Campina Grande, convidamos o professor e arquiteto Eduardo Lucas. Eduardo, a gente está diante da primeira igreja e a principal igreja de Campina Grande, né? É, a igreja da Matriz, Nossa Senhora da Conceição, ela nasce três anos após a ocupação do capitão morto Aldoso Oliveira Ledo em Campina Grande, já em 1701, ainda que não tenha as características da igreja atual. Porém, em 1840 ela sofre uma reforma e toma o visual, as características da igreja que nós vemos hoje. Se fundem os elementos da arquitetura renascentista, com elementos clássicos da arquitetura greco-romana, as condições econômicas e técnicas de materiais locais do período colonial brasileiro. Nós vemos, por exemplo, as colunas, né? Que tem relação com a arquitetura clássica, né? Com os capteis. Vemos também as sacadas, né? Apoiadas com elementos da arquitetura barroca, as cornijas muito bem marcadas por essas linhas horizontais que marcam os frontões greco com arcos romanos, né? E a fusão da arquitetura renascentista que tenta representar elementos clássicos com os elementos do barroco que fundem, como eu falei, com esse colonial. Catedral Evangelica Congregacional. Então, quer dizer que essa foi a primeira igreja protestante em Campina Grande? É, o primeiro núcleo de reuniões protestantes em Campina Grande foi um grupo congregacional. O que é a coisa dos vitrais usados nas igrejas? A intenção dos vitrais, ela nasce desde a época da Idade Medieval, né? Ele busca, na realidade, efeitos cenográficos, né? Dos elementos internos que podem se apresentar através do reflexo do sol com os vitrais, os elementos que são postos dentro das igrejas. A gente já tem uma nova fase da arquitetura. Campina Grande está às vésperas da sua grande reforma urbana, que busca essa modernidade. Busca elementos que a gente não encontra nas igrejas mais antigas ou na catedral, por exemplo, na matriz de Campina Grande. E para nossa surpresa, um fato curioso. O relógio dessa igreja encontra-se de cabeça para baixo. Aqui, Eduardo, estamos diante da segunda igreja protestante em Campina Grande. Exato. A primeira igreja batista, ela é construída em 1922, né? E a gente começa a ver alguns elementos, né? Dessa arquitetura que se repete na arquitetura eclesial, que ela é inicialmente utilizada na igreja católica, né? E que as igrejas se apropriam desses elementos, desde a Antiguidade Clássica até a Arquitetura Neoclássica, né? Vamos dizer assim. E aí a gente vê novamente os frontões grego intercalado com os arcos. Sempre a ideia de um eixo de simetria, que divide a igreja em duas partes exatamente iguais, marcadas por colunas clássicas. Foi bem nesse local onde se construiu, bem no meio da Floriana do Peixoto, onde foi construída a primeira igreja do Rosário em Campina Grande. A igreja do Rosário, saindo daqui, ela foi para onde ela está hoje? Foi para onde ela está hoje, acho que um espaço de uns 10 anos, né? No final de 1940, 1947, mais ou menos. Então vamos para lá. Vamos para lá. E agora chegamos aqui na atual igreja do Rosário. É, a igreja que foi construída em 1947, né? Final dos anos de 1940, né? E que a gente já vê uma nova conformação da leitura, da arquitetura dessa igreja atual, né? Apesar de ainda observarmos alguns elementos das colunas, aqui embaixo, né? Uma igreja que tenta levar-se e apontar para o céu, porém, com outra leitura, uma modernidade que se funde ou tenta, né, se articular com alguns elementos da arquitetura neoclássica. Mesmo com a beleza de algumas igrejas que vemos pela cidade, na opinião da historiadora Lea Agra, sua memória arquitetônica foi destruída. A história de Campina Grande, no que toca a religião, é de pasmar aos memorialistas e, de maneira geral, aos cidadãos e cidadãs da cidade. Não só a do centro principal, que é a catedral, mas tem a história da igreja que foi destruída, tem a igreja do Rosário. A que conserva ainda a estrutura dela é o Convento de São Francisco. Música Tchau, tchau.